E fala aí galera, beleza? Bruno Gaming com vocês e hoje trazendo aí mais uma novidade aí galera, um sorteio Então apontem Yu-Gi-Oh! Duel Links, fiquem ligados nessa conta aí porque tá muito top galera, tá muito top mesmo O sorteio vai ser dia 1 de sexta-feira, fique ligado porque a conta tá muito boa, tem muita novidade aí E vou tá apresentando pra vocês, valeu, passa no meu canal, se inscreve, ativa a notificação Deixa o seu like aí galera, em nossos vídeos, valeu Você que é novo no canal, muito obrigado por se inscrever no canal E você que tá vendo esse vídeo aí e não é inscrito, corre aí, se inscreve e ativa a notificação Porque o sorteio galera, vai ser para os inscritos no canal, valeu Vai ser para os inscritos no canal Não esquecendo também de entrar aí no grupo do zap que está no link da descrição E galera, acompanha também nossos amigos aí, valeu No link da descrição tem um canal deles, se inscreve lá no canal dele, ativa a notificação também Porque é muito bom a gente tá ajudando os nossos amigos Porque são eles também que estão me ajudando, valeu Então não perca esse sorteio dia 11, sexta-feira, agora, valeu galera Então fique ligado, vai ser uma surpresa quando vocês verem a notificação chegando Corre pra live, valeu, corre pra live porque é o sorteio para os inscritos Valeu, roda a vinheta Corre pra live, valeu 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 Tchau. 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 Tchau.